Muita gente pegou lá em uma terra. É da moça que morreu? Essa aqui, ó. A moça que morreu? A Maria Mendonça. Escuta, ela morreu. Morreu, tinha um incidente de avião. Aqui, ó. Amorou essa noite? Oi. Isso é verdadeiro? É. É. Então, eu tenho uns sete anos, né? Um avião. Então, esses aviões, eu não se mudo pelo primeiro avião que eu compro. Porque foi tão fatia, sabe? Era um avião muito caro, 500. Muito bom avião, muito bom. Aí, depois, passei pro Jato. Aí, o Jato é outra categoria, né? Mas os dois aviões são muito seguros, né? O último que eu tinha foi o Saintejo. Saintejo Bravo. Não. O Saintejo é um cheiro. E muitas partes do Brasil, e todos os fãs brasileiros, têm direito a ver vocês de pé. Enfim, o avião terminou. A gente não sabia como é que ele tinha sido o imperante do Jato. De forma que o Jato tinha sido oficiais da assessora dela, que ele estava meio. Porque a gente não tem certeza que logo depois chegava a informação da oficial do local de emissoras que tinham repórter o Jato. E a gente não tem certeza que logo depois chegava a informação da oficial do local de emissoras que tinham repórter o Jato. E a gente não tem certeza que as pessoas agiam todo o vírgula desse evento. E a gente não tem certeza que as pessoas agiam todo o vírgula do Jato.